Oi, meu nome é Heloísa, eu tenho 12 anos e estudo no SESI. Eu sou Ana Clara, tenho 12 anos também no SESI. Assim, a gente ajuda a reciclar água, eu reciclo lixo, eu faço bastante coisa para ajudar a Mata Atlântica. Eu economizo muita água. Eu também reciclo bastante e economizo bastante água para a gente ter mais água no futuro. E quero que todo mundo faça isso também.